Jornal Cidade.net Alguns fatores serem analisados para tentar mensurar, tentar medir qual candidato, qual perfil de candidato terá melhor sorte no processo eleitoral, terá melhor desempenho nas urnas. E uma ferramenta que é importantíssima para quem trabalha com a comunicação na área política, em tempos de eleição, são as pesquisas. São as pesquisas quantitativas e qualitativas que apontam para os partidos, para os dirigentes partidários, para as lideranças que têm o poder de decisão, de definir quem que será o candidato a prefeito, ou até mesmo os candidatos ao poder legislativo, quem tem o melhor desempenho, quem tem o melhor perfil. Os números são muito frios e precisos. Então, de acordo com os números que uma pesquisa apontar, vai ficar muito claro qual é o candidato que tem maior chance de vencer a eleição. Aqui no Jornal da Cidade, nós realizamos esse trabalho, o Jornal da Cidade contrata institutos devidamente autorizados e faz, periodicamente, a divulgação de pesquisas. E a gente sabe dessa influência, a gente recebe o retorno dos partidos, dos políticos, que esses resultados, embora sejam um retrato do momento, como os pesquisadores gostam de enfatizar, mas eles influenciam sim na escolha dos partidos, não é, Edinho? Dos nomes? Sim, sim, com certeza. As pesquisas, quando feitas de maneira correta, respeitando todos os dados estatísticos de amostragem, elas são um retrato muito próximo da realidade do momento, né? Realmente, a pesquisa de opinião, ela é uma fotografia real do presente momento. Isso não significa que tudo que ela mostrar hoje será amanhã exatamente da mesma forma, porque as pessoas mudam de opinião, os candidatos mudam as estratégias de tentar conquistar o voto do eleitor. E, desta forma, as pesquisas acabam mostrando mudanças ou não. Então, você tem, especialmente numa eleição municipal, né, em que cada cidade apresenta uma realidade diferente, você tem, numa determinada cidade, um candidato que, no início da campanha, ele aparece na frente, como líder, e termina na frente. Então, você não tem nenhuma mudança no processo eleitoral. Ele confirmou a liderança durante toda a campanha. Em outras cidades, você tem o cenário sendo modificado até o último momento, até nos últimos dias. Então, uma coisa, assim, que a gente catua diretamente na construção de campanhas, na orientação de candidatos, posso te afirmar com toda clareza. As pesquisas são confiáveis, claro, aquelas que são feitas de maneira muito profissional, respeitando os dados estatísticos de amostragem, e, com certeza, é uma ferramenta de importante apoio ao eleitor. E aqui aconteceu um fato interessante, Edinho, que, aos poucos, foram sendo definidos os candidatos a prefeito, mas há uma dúvida muito grande ainda em relação a alguns partidos definirem seus candidatos a vice. Então, chega aquela hora da articulação para trazer novos partidos, e, acenando aí com esse cargo de vice, esse processo acaba sendo facilitado, né? É. A composição de uma chapa para o executivo, né, para concorrer à eleição para prefeito, para o poder executivo, ela é muito importante na definição da estratégia desta candidatura. Você tem situações em que o vice, o nome escolhido para ser vice numa chapa, é alguém muito popular, para ser um contraponto ao cabeça de chapa, como a gente chama, né, costuma chamar, que, muitas vezes, não é uma figura popular. Então, se você tem como cabeça de chapa um candidato que não é tão popular, que pode ser a primeira eleição dele, que tem um perfil mais técnico, você procura um vice de apelo mais popular, mais conhecido, com uma trajetória pública mais reconhecida. E também o contrário, se você tem um cabeça de chapa, já amplamente conhecido pelo eleitorado, que já ocupou vários cargos públicos, já disputou várias campanhas, você tenta escolher para vice uma pessoa com um perfil diferente, né, uma liderança com um perfil diferente, talvez mais técnica, talvez um pouco com uma idade mais avançada ou mais jovem, dependendo da idade do cabeça de chapa. Todas essas particularidades são importantes e características são importantes na hora da decisão. O mais importante, cara, para a estratégia de comunicação política, para a estratégia política, é você ter perfis diferentes na composição da chapa. Porque uma eleição para o majoritário, para o poder executivo, abrange toda a cidade, né, bem diferente de quem vai disputar o cargo de vereador, vai disputar uma vaga no poder legislativo, que às vezes representa apenas uma região da cidade ou um segmento profissional, a eleição para prefeito, ela abrange toda a cidade. Por isso você tem que ter um cabeça de chapa e um vice que se completam. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC